Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos fazer uma questão da UCS sobre gases. A hidrazina, cuja forma molecular é N2H4, é uma substância química que possui odor semelhante ao da amônia. Essa substância apresenta diversas aplicações, além de servir de matéria-prima para um grande número de derivados, que atuam como fertilizantes, pesticidas, antioxidantes, fármacos, dentre outros. Suponha que um mol de hidrazina no estado gasoso se decomponha a uma temperatura constante em um recipiente rígido, hermeticamente fechado, formando apenas os gases nitrogênio e hidrogênio. Se essa reação for de decomposição importante, esses detalhes que estão falando aqui, tá? Se essa reação for completa, pode concluir que a pressão final desse sistema será? Então, gente, olha só, primeira coisa, quando falo em temperatura constante, um recipiente rígido, quer dizer que a temperatura não muda, e como o recipiente é rígido, quer dizer que o volume também não muda. Como a gente está com uma observação aqui embaixo, falando sobre, né? Olha só, aqui, falando sobre, admita que, para fins de simplificação, comportamento ideal, quer dizer, gases ideais, então, nós vamos poder usar a equação de Clapeyron, que é PV igual a NRT, que é aquela do padre voador, não retorna à Terra, beleza? Então, vamos lá. Com base nessa equação, né, a gente vai ter que fazer agora a decomposição da hidrazina. Para quem não sabe que uma reação de decomposição é aquela que só tem um reagente, então, é um reagente virando mais de um produto, né? Daí, chama de decomposição. Se tivesse apenas um produto, né, apenas uma substância do lado de cá, aí seria uma reação de formação, de síntese. Então, eu tenho que decompor a hidrazina em outras substâncias. Só que ele deu uma dica, né, que é gás nitrogênio e gás hidrogênio. Então, vocês já ouviram falar que o gás nitrogênio é o N2 e que o gás hidrogênio é o H2? Não? Ah, então, é legal você saber, né, como é que a gente tem dois hidrogênios, dois nitrogênios. Aqui eu tenho quatro hidrogênios, então, dois aqui na frente para fechar quatro hidrogênios também. Aí, consequentemente, né, se eu tiver um mol de hidrazina se decompondo, vai formar um mol de nitrogênio e vai formar dois mols, né, de hidrogênio. Então, eu sei que se eu tiver um mol antes, né, da reação, no final, como a gente tem uma decomposição completa, quer dizer, não vai sobrar nada aqui, eu vou ter três mols de produtos. Bom, sabendo disso, agora eu vou aplicar Clapeyron, né, como ele está me dizendo aqui que a temperatura é constante, esse R aqui é uma constante, e também está me dizendo que o volume é constante, porque é um recipiente rígido, a pressão, ela é diretamente proporcional ao número de mols, quer dizer, se eu aumentar o número de mols, eu vou aumentar a pressão. Por exemplo, se eu tiver um mol no início, digamos que dê um cálculo lá bonitinho e feche um ATM. Esse ATM é imaginário, tá, podia ser qualquer pressão, beleza? Então, eu vou pegar o número para poder fazer a comparação. Então, se eu tenho um mol, eu tenho um ATM. Consequentemente, após a decomposição, né, a pressão final, ela é regida por três mols, né? Então, se eu tiver três mols, vai ser o triplo, porque é diretamente proporcional, então é três ATMs. Se você quiser usar outros valores aqui, ah, um mol vai ser dez ATMs. Três mols vai ser trinta ATMs. Então, com certeza, eu sei que a pressão final vai ser três vezes a pressão inicial. E por isso que a nossa resposta aqui é a letra C, beleza? Bom, gente, não esquece de dar uma olhada na descrição aqui do vídeo, porque tem vários links mega importantes para vocês. E eu tenho certeza que o aproveitamento no vestibular da UCSA e em vestibulares em geral vai ser muito favorecido. Então, dá uma olhada na descrição aqui, tá? Tem os contatos, links diversos. Então, bons estudos, forte abraço. Tchau.